Meus amigos, agora estamos trabalhando este e-book de músicas que nos marcaram. Tenho certeza que muitas músicas que estão reunidas aqui marcaram a sua vida e da sua família. O link para adquirir vai estar aqui na descrição. Estou pensando em Deus Estou pensando em amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam Com vazios angustia Um tempo que me dão de você Você chega perto deles Mesmo assim que tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor deste e-book isoladamente. Neste e-book contém várias músicas de músicas que eu tenho certeza que marcaram a sua vida e a vida da sua família também. Todas elas são simplificadas, estão nos locais corretos em cima das letras e todas elas serão vistas em videoaula aqui no canal. A segunda opção é você adquirir o nosso grande e-book 11 em 1. Esse grande e-book é um compilado de todos os nossos e-books, desde o primeiro e-book até os e-books futuros. São 11 e-books e cada um desses e-books tem um tema diferente, de modo que quando você o adquire, você estará apto para tocar em todos os momentos da igreja. Todas essas músicas que estão no nosso e-book também serão vistas em videoaula aqui no canal. Esse e-book está com 50% de desconto para os 100 primeiros que quiserem adquirir-o. Então se você quer adquiri-lo nessa promoção, corre lá que a promoção ainda está válida. A terceira e última opção é você se tornando membro do nosso canal. Assim, você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todos os nossos e-books. Não somente a este, mas inclusive o nosso grande e-book também está na nossa área de membros. Esses três links vão estar aqui na descrição e você pode escolher qual vai ser melhor para você. Agora eu vou mostrá-los a música parte por parte. Ela é muito tranquila e todos vocês conseguirão tocar. Vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaríamos para tocarmos esta música serão estes. Meus amigos, o ritmo para tocarmos esta música, penso que será a primeira vez que nós veremos aqui no canal. Mas não se desespere porque ele é extremamente simples. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, outra para baixo e uma para cima. Mais uma vez. Baixo, baixo, baixo e cima. Vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para que vocês consigam treinar comigo. Música 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 É isso aí. Qualquer coisa, é só voltar nesse trechinho onde estou tocando e ir treinando comigo até que vocês consigam fazer sozinhos. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativar também os sininhos das notificações para que dessa maneira o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que fazemos isso com uma frequência muito grande e diária para vocês. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu leio e os respondo. Não esqueçam também de adquirirem o nosso e-book, porque dessa maneira você poderá estudar consigo sem que esteja necessariamente nessas aulas aqui conosco. Então é isso galera, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.